Agora chegou aquela hora gostosa do show que todo mundo gosta, que vocês tanto esperam O momento de ficar gentis, dançando agarradinhos, é hora de se apaixonar Vamos nessa? Eu quero ver de novo o teu olhar, a malícia te ama Eu quero me dar toda pra você, e gritar pro mundo que ainda te amo Esqueça o que falaram de nós dois, manda embora essa calúnia tão banal Precisamos nos fazer feliz, eu quero te fazer feliz, me toma como na primeira vez E me faz refém, sou tua, faz de mim o que bem quer Vem amor, me dá prazer, vem amor, quero você Vida eu te amo, amor como eu te amo Vem amor, me dá você, vem amor, quero você Paixão como eu te quero, amor como eu te quero Menina molhada Esqueça o que falaram de nós dois Manda embora Manda embora essa calúnia tão banal Precisamos nos fazer feliz, eu quero te fazer feliz Me toma como na primeira vez E me faz refém, sou tua, faz de mim o que bem quer Vem amor, me dá prazer, vem amor, quero você Vida eu te amo, amor como eu te amo Vem amor, me dá você, vem amor, quero você Paixão como eu te quero, amor como eu te quero Paixão como eu te quero, amor como eu te quero Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL